O tempo, um agente não renovável, um combustível que se esgota, é finito. Para algumas pessoas, mais rápidas, para outras, nem tanto. Tudo depende de como você vive o seu dia a dia, a sua vida. Bem-vindo a mais um episódio da série A Influência da Educação Financeira nas Fases da Vida. E eu comecei aqui com essa ampulheta propositalmente. Eu estou já nos 50 mais. 50 mais? 50 anos, né? Já estou com meus 62 anos. Poxa vida, o tempo passou. Mas junto com o tempo, muitas alegrias, muitos desafios, oportunidades que eu deixei de fazer, oportunidades que eu abracei. Muitas coisas. Dificuldades, né? Tudo isso faz parte dessa história. Quando eu falo isso, eu trago para mim aqui uma obra muito importante, que é como garantir a minha aposentadoria sustentável. Como é que eu falo de aposentadoria? Como é que eu exerço esta aposentadoria? Como é que eu estou com a minha sustentabilidade na minha idade de mais 50? Será que você está cuidando disso? Ah, talvez você já esteja até aposentado. Sustentável financeiramente? Os números nos preocupam. Hoje nós temos mais de 37 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS, pensionistas do INSS. E somente 1% destes têm sustentabilidade financeira. Estão em uma situação bacana. Independente financeiramente. Só 1%. Os outros 99% dependem de parentes ou têm que continuar trabalhando. Qual a sua situação financeira? Como você está hoje se preparando para a sua aposentadoria sustentável? Pois é. Na educação do comportamento financeiro nós temos como quase uma necessidade. Eu diria que nem quase. É uma necessidade. E não é sonho, não. Então, necessidade de um dia poder estar em uma situação de independente financeiramente. Onde, lembra-se na série anterior de adultos, que eu falei que nós temos um ganho recorrente do nosso empreendedorismo. Ou seja, nós vendemos horas para ganhar dinheiro para poder se sustentar. Chamamos isso de empreender, fazer escambo das suas horas e receber recursos financeiros. Aqui é uma renda ativa. Mas quando falamos de aposentadoria, quando falamos que um dia queremos trocar essa renda ativa, temos que pensar numa renda passiva. Que renda passiva é essa? É o dia que eu não preciso mais vender as horas para receber dinheiro. E sim, o dinheiro vai trabalhar para mim. Olha que legal. O dinheiro trabalhando para mim? Como assim? Construindo uma reserva financeira que vai me pagar juros. Ou seja, vai me remunerar passivamente, sem a necessidade de eu trabalhar mais. Mas eu posso continuar trabalhando? Claro que sim. Mas não mais por necessidade. E sim, por prazer. Eu quero aqui dar o meu próprio exemplo. Eu tenho duas aposentadorias. Uma com 37 anos de idade e outra com 58 anos de idade. Mas como assim? Me explica. Vamos lá, vou te explicar. Com 37 anos de idade, eu já tinha reservas suficientes para manter a minha vida para o resto dela. Ou seja, eu tinha renda passiva que eu acumulei até os meus 37 anos de idade. Então, eu tenho uma aposentadoria que eu construí. E posso aqui já afirmar para você. Governo nenhum vai te dar uma aposentadoria. Sustentável, não. Mas eu paguei INSS. Eu paguei lá a minha contribuição social. E nos meus 58 anos de idade. Mais de 40 anos trabalhando e recolhendo INSS. INSS, eu também requeria a minha aposentadoria. Eu posso aqui revelar o valor. No máximo aqui, 3 salários mínimos com 58 anos de idade. Com 3 salários mínimos com o meu padrão de vida, jamais eu conseguiria ter uma vida saudável e sustentável. O meu plano de assistência médica custa mais do que 3.500 reais que eu recebo de aposentadoria. Aí eu pergunto para você, como é que você está com essa relação? Você está sustentável financeiramente? Capaz de estar guardando dinheiro para essa reserva financeira ou não? Qual é a sua situação? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, Reinaldo, sabe aquele orçamento na vida adulta que eu falei? Que é o ganho, o gasto. Se sobrar alfaço, às vezes não sobra nada. Então a gente mudou o modelo. Ganho, já guardo para a aposentadoria. Lembra disso? Então, se você não lembra, vai na série anterior aqui que nós falamos sobre a fase adulta. Porque é muito importante você entender que aquela fase adulta eu estou produzindo a minha aposentadoria, eu estou construindo a minha aposentadoria. Aqui não. Aqui eu já tenho que desfrutar da minha aposentadoria. Mas Reinaldo, eu vejo que você trabalha muito. Não, eu me divirto muito. Como assim eu faço o que eu quero, o que eu gosto? Eu dou as minhas horas para este universo chamado educação do comportamento financeiro. Ou seja, eu estou vivendo o ápice da minha vida. Significa doando o meu tempo para construir novas pessoas, desenvolver novos cidadãos saudáveis, sustentáveis financeiramente. E principalmente desde o nascimento dessa pessoa. Por isso nós estamos aqui em uma série, todas as fases da vida. Começamos o nascimento, criança, jovem, adulto. Estamos agora aí em uma fase de aposentadoria. Uma fase que as pessoas acham assim, Ah, então eu preciso ter muita idade para estar aposentado? Não. Eu tive a aposentadoria aos 37, já influenciei muitos e muitos a também alcançarem a sua independência financeira, essa aposentadoria sustentável, com menos idade do que a minha. Tem pessoas com 33, 34, 35 anos de idade que já estão independentes financeiramente. Ou seja, pessoas que aplicaram um jeito de fazer, um jeito de poupar, uma forma de economizar, uma forma de economizar, evitando desperdícios, excessos de gastos, influenciando a família. Porque sem família não existe aposentadoria sustentável. Opa, peraí, não estou entendendo. Não existe independência financeira ou aposentadoria sustentável se você não influenciar a sua família. Porque você pode ser um grande provedor, ganhar os seus recursos, né? Lá do seu empreendedorismo. E esse dinheiro que vem para o lar precisa ser melhor administrado. Lembra da empresa família? Aqui precisa ser cuidado. Os filhos, né? Todos os componentes ali, membros da família, precisam estar envolvidos na economia maior, evitando desperdício, evitando os excessos. Só assim, só assim, nós conseguimos alcançar esse ápice de alcançar a nossa independência financeira, essa tão necessária aposentadoria sustentável. E olha só, hein? Nós precisamos fazer a lição de casa. E para fazer a lição de casa, eu preciso começar o quanto antes. Lembra que eu falei lá no nascimento? Se você não viu, vai na série, lá no comecinho, no segundo episódio dessa série, onde eu falo do nascimento. É lá que nasce a aposentadoria. E vai construindo como criança, como jovem, como adulto, até chegar esse ápice, onde você realmente encontra-se. Porque quando falamos de aposentadoria sustentável, você está sustentável financeiramente, independente financeiramente. Você não é. A gente alcança, mas tem que manter. Por isso, o conceito da educação financeira está muito cravado entre o equilíbrio do ser, fazer e o ter. Esse ser e ter tem que ter o equilíbrio. E fechamos com manter. Então, ser, fazer, ter, manter. Manter é quando você alcança esse status de estar totalmente no comando, na autonomia plena da sua vida financeira. E aí, com isso, você poder continuar realizando sonhos. Quando você tem toda a sua fase, chegando na adulta, você está realizando sonhos. Mas também, quando você alcança a sua aposentadoria sustentável, você tem que continuar mantendo e realizando os seus sonhos e propósitos de vida. Por que não? Por isso esse tema é tão relevante. Eu gostaria aqui de uma atenção redobrada, porque se você não começou ainda a guardar, a criar essa reserva financeira, está na hora de você realmente parar tudo. Porque você vai ter mais idade. Tendo mais idade, você tem que ter sustentabilidade. E a reserva financeira vai ser imprescindível para a sua qualidade de vida lá no futuro. Para não sofrer, como hoje, milhões e milhões de brasileiros. E não só no Brasil, no mundo. Também temos isso no primeiro mundo, nos Estados Unidos. Mais de 50% dos americanos não tem 400 dólares guardados. Então não é um problema só do nosso país. É um problema da sociedade e do planeta. Mundo. Você pode ser o seu mundo. Você pode mudar essa história só você e sua família. Convido você a fazer parte da pléiade, dessa sociedade de pessoas saudáveis, sustentáveis financeiramente. Só depende de você. Agora eu quero aqui fazer uma provocação mesmo para você. Olha só, vamos de novo na ampulheta. O tempo está passando. Eu conheço muitas pessoas que começaram depois dos 50 a mais e já alcançaram a sua independência financeira. Nós temos um professor, que eu vou citar aqui o nome. Ele começou a aprender a metodologia da SOP, essa educação financeira comportamental que nós estamos trazendo aqui nessa série. E com 70 anos, ele começou aos 60, com 70 anos ele alcançou a independência financeira dele. Ele teve mais sacrifício, teve mais esforço. Claro que sim. Por isso, quanto mais tempo você tiver para construir essa independência financeira, menor será o seu esforço. Porque o tempo é um agente não renovável. Até o próximo episódio.